Aspásia de Mileto, ou uma intelectual chamada de cortesã. Poisinho, meus anjos! Hoje eu vou falar um pouco sobre Aspásia de Mileto, uma mulher muito influente, poderosa e popular do seu tempo, que apareceu em escritos ficcionais e não ficcionais. Bom, Aspásia nasceu em 470 antes de Cristo, uma época na qual as mulheres tinham pouquíssima possibilidade de liberdade, de escolha e de poder. Apesar disso, e também do fato dela ser uma imigrante na Atenas Antiga, onde ela morou, trabalhou, abriu uma escola pra meninas, teve um salão. Não, Isa, não é o salão de cabeleireiro. Não, também não é de festa, amiga. Isso, um salão de debate intelectuais. E influenciou o pensamento e as decisões de uma série de pessoas fundamentais da sua época, o que registrou o nome dela na história até os dias de hoje. Algumas pessoas defendem que ela seria proveniente de uma família muito rica que teria investido numa educação vasta pra ela. A outra hipótese que eu uso de piada no início do vídeo é que ela seria uma espécie de cortesã na Atenas Antiga. A palavra etaira designava isso. Graçado, né? Uma mulher não pode ser só inteligente, ela tem que ser cortesã. Outra curiosidade seria sobre o nome dela, né? Há muitos estudiosos que concordam que a Aspasia seria um nome de guerra da prostituição dela. É, porque esse nome significa desejada, a bem-vinda, a querida. E que esse não poderia ser, portanto, o nome dela, né? A gente não sabe se ela chegou a escrever alguma coisa ou deixar um trabalho escrito, mas a gente sabe da influência que ela teve por causa de muitos outros trabalhos de intelectuais e filósofos que se remetem a ela. O Platão chegou a atribuir a autoria da oração do funeral de Péricles à Aspasia. Os intelectuais que a mencionaram vão de Aristófanes a Platão, passando por Plutarco, Cícero, Xenófão e Sócrates, esse de quem ela era amiga pessoal, íntima. Já no século XIX, dois autores de língua inglesa resgataram a sua memória e a transformaram numa heroína romântica. Um Walter Savage Lanter e a Gertrude Atherton. A Aspasia foi casada com o Péricles, um general e governante da Atenas Antiga, muito famoso por liderar os exércitos atenienses durante os primeiros anos da Guerra do Peloponeso. A professora de estudos clássicos Madeleine M. Henry, no seu livro Prisioneira da História, Aspasia de Mileto e sua tradição biográfica, publicada em 95 pela editora da Oxford, nos diz o seguinte a respeito dela. Os relatos sobre Aspasia são inúmeros. Onde queremos que ela seja uma musa casta e uma professora, ela foi. Onde queremos que ela seja uma grande horizontal, no sentido de cortesã, ela foi. Se procurarmos uma proto-feminista, ela também o foi. Embora haja uma vasta fortuna crítica sobre Aspasia de Mileto, a gente nunca vai ter a dimensão precisa e exata do impacto da sua reflexão e da sua contribuição à reflexão dos outros pensadores. Uma vez que a gente ficou refém do ponto de vista de outras pessoas sobre ela, em especial os homens. Bom, em três vidutos é o que dá. Até o próximo vidinho. Beijinho. Tchau. Tchau.